A Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira Nova Chavantina está em festa. Nós estamos vivenciando momentos de uma semana de gratidão devido às festividades que estão acontecendo aqui em Nova Chavantina. Eu estou ao lado da missionária Lúcia e nós viemos aqui conhecer as pioneiras nos trabalhos missionários de evangelização aqui em Nova Chavantina. Bom dia, missionária. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Ney. Então, esse endereço aqui no bairro Toneto tem história da Assembleia de Deus? Sim, a história das mulheres, né? Porque não é bem nesse endereço. Quando elas começaram era na Avenida Beira Rio. Então a irmã Glorinha tinha uma casa lá e eles são quatro irmãos. A irmã Glorinha, a irmã Júlia, a irmã Felice e o irmão João. E eles tinham uma sanfona e ali era dirigido os cultos. E eu cheguei aqui em 1975 e ainda peguei esse tempo. Antes de ter o primeiro templo aqui, era dirigido na casa dessas irmãs. E com muito prazer eu estou aqui trazendo o Ney para fazer essa reportagem com essas pioneiras que faz a história da Assembleia de Deus em Nova Chavantina. Olha, essa aqui é a irmã Felícia. Tudo bem com a senhora? Sim, graças a Deus. Tudo bem? A paz do senhor, a irmã Júlia. A paz do senhor. Essa aqui é a irmã Júlia, a que tocava sanfona, viu? Essa aqui é a que fazia a farra e mais louvava, adorava o senhor. Né, irmã Júlia? Era. Elas são minhas tias. Tia dela. Então eu acompanhei elas no trabalho. De três anos. De três anos em diante a gente está na obra. Quer dizer que desde aquele tempo, de criança, você já acompanhava o trabalho missionário aí? Já, já acompanhava porque eu fui criada por elas. Então aonde elas iam a gente estava junto, né? Era onde a gente estava cantando, né? Então sempre a gente tinha participação nos cultos. Então a gente seguiu mesmo com elas. A paz do senhor, irmã Glorinha. Que bênção. Essa aqui era a dona da casa, onde era dirigido os cultos, a irmã Glorinha. Foi o primeiro local, assim, então, de culto evangélico? Foi na casa da irmã Glorinha. Do lado de cá não tinha templo, era só do lado de lá. E era muito difícil, né? Porque a gente tinha que atravessar de canoa as mães com as crianças. Ou então pela ponte. E era muito longe, sol quente, né? Quando era na escola bíblica. Porque a gente ia mais, era na escola bíblica. Então era na casa dessa irmã que era dirigido os cultos. Ney, eu não esqueço de uma coisa. A mesa dela tinha uma toalha redonda. Eu não sei se ela ainda tem essa toalha. E na toalha tinha um versículo, assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Nunca vou esquecer disso, viu, irmã Glorinha? Ah, e essa toalha está novinha e guardada. Tá vendo? Que lindo! E a senhora cantava também? Ih, eu gosto de cantar. Ela tem música moderna. Eu gosto de cantar no coral. A tua graça é melhor que a vida Meus lábios te louvam e a ti bendirei E em teu nome minhas mãos levantarei Eu me lembro que aqui em Nova Gevantina Eu fui a primeira secretária do trabalho da mocidade De Nova Gevantina E naquele tempo a gente tinha muita força e ânimo para trabalhar Então, os cultos, as reuniões da mocidade, era feito assim, tudo passado um lavrado num caderno, né? Eu não tenho caderno porque não guardei, mas era tudo lavrado no caderno, o trabalho da mocidade E era muito bom E a senhora tem boas recordações dessa época? Eu tenho Tenho boas recordações A senhora tem consciência que esse trabalho que começou lá atrás Ele serviu de base para tudo isso que acontece hoje em Nova Gevantina A força hoje da Igreja Assembleia de Deus Do povo evangélico como um todo Serviu sim Serviu sim Então valeu a pena, né? Valeu a pena Eu tenho que dizer que Para mim foi uma grande felicidade Porque Antes a gente não A gente era romano Tinha grande diferença, né? E eu pensava assim Os crentes têm uma vida de paz Uma vida São felizes E eu também vou ser crente Aí passou a evangelista lá na nossa casa E fez o convite, né? E a gente Ainda passou assim um porção de tempo Sem aceitar Jesus Mas quando foi uma época A gente Falou assim Agora chegou o tempo de servir a meu Senhor Eu estava lá em Barretos Mas morava cá no interior A igreja era muito longe Muito longe mesmo Era quase umas Não sei se é uns 60 quilômetros Distante da nossa casa Não tinha estrada A gente andava era dia a cavalo Mas mesmo assim Um dia foi assim Eu vou Para assistir o culto E lá no culto E lá na cidade Fui levando uma porção de pessoas Para assistir o culto E graças a Deus O Senhor Jesus Foi plantando no meu coração Foi plantando a sua palavra E a palavra do Senhor Foi crescendo Se não fosse naquela época Agora eu parece que não Não teria sentido, né? É, não teria sentido Mas graças a Deus Que o Senhor Jesus Tem me aguardado Tem passado algumas coisas Por aí Que a gente É essa enfermidade Que oprime A idade vai chegando, né? Mas mesmo assim Eu sinto feliz De ser crente De servir o meu Deus E a gente Fazia parte Nos conjuntos, né? De apresentação De Do coral, né? Nos conjuntos Cantava E a gente Sentia feliz Sentia feliz Graças a Deus Naquele tempo Não tinha Era mais difícil O carro Para poder fazer O trabalho missionário De levar o evangelho Até outras localidades Era verdade Aqui Quando fazia O congresso Aqui em Nova Xavantina Vinha os irmãos Da Barra do Garças Lá tinha Banda de música, né? Quando era Cinco horas da manhã Ele saiu na rua Fazendo a alvorada Evangélica Mas eu achava Aquele tão lindo Tão lindo Tão lindo De vez em quando Eu ainda lembro disso E a alvorada Eles saiam na rua Com a banda, né? No caminhão E Tocando De madrugada Mas eu achava Que lindo demais Tão lindo Tão lindo Glamba da barra Se crente Mas era lindo mesmo Muito lindo Na minha lembrança Que A reunião Era assim mesmo Meio 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 Para aqui Para ali Não tinha lugar Muito certinho Ainda não Nessa época Que eu estou dizendo Era nas casas Nas praças Nem praças Direito Não tinha Marcava um lugar E ali Se reuniam E aí Veio um Baiano De Itajá Que trouxe Esse pessoal Meu pra cá Que eu Vim Para o derradeiro Então foi Que começou A fazer Uma igrejinha De madeira De adubo De adubo De adubo Pois é Foi a primeira Igreja evangélica A primeira igreja evangélica Que a gente A rotina E hoje A igreja cresceu A Assembleia de Deus Está com um templo Grande Uma coisa Muito moderna Não pode nem comparar O senhor se sente feliz De ter Contribuído Com todo esse crescimento De ter participado Lá atrás Do início Desses trabalhos Missionários A gente tem satisfação Não é não Porque Viveu Quando Deus Operou Né É Porque o povo Evangélico Cresceu 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 Muito mesmo Aqui em Xavantina Foi É até interessante Para quem lembra Do princípio É E a sanfona A sanfona Está por aí Né Está por aqui Está Ah então Nós vamos ver Essa sanfona Nós vamos fazer Uma festa Que esse é um momento Importante É Repito mais uma vez Nós viemos aqui Através da missionária Lúcia A missionária Genesi Para podermos Contar um pouco Da história Desta família Que são Percussores São pioneiros No trabalho Missionário Evangelico Aqui de Nova Xavantina Eu cresci Num lar evangélico Né Estão fazendo a obra Junto com as minhas tias Né Desde criança E eu me recordo Estava até comentando Que a tia Felícia O pastor Moisés Vinha direto Assim De Barra do Garça Porque ainda não tinha Um lugar Né De fazer culto Ele vinha ali No centro E onde ele dirigia Um culto Na parte da tarde E ali a praça Ficava cheia De evangélicos Onde a gente Louvava o Senhor E eu me lembro Que eu era uma cantora Aquela época Todos os domingos Eu estava ali cantando Eu era convidada Para cantar Uma criança Mas eu já fazia A obra do Senhor No louvor É como se voltasse A 1973 Ou seja 42 anos atrás Esses irmãos Iniciaram O trabalho Missionário Evangelico Aqui em Nova Chavantina Esta semana Está sendo realizado Uma semana de gratidão A Deus Devido aos 57 anos De fundação Do ministério Em Nova Chavantina E 27 anos De emancipação Do campo De Nova Chavantina A Assembleia de Deus É uma igreja Pioneira Aqui em Nova Chavantina E Final de semana Agora acontece O congresso regional 2 Congresso de senhoras Que tem o tema A mulher que teme ao Senhor Faz A diferença Em uma fortaleza Música